O programa Chumica Direto da Rua O programa Chumica Direto da Rua Hoje direto do Procon, de volta redonda Vamos estar conversando com você, telespectador Sobre vários assuntos, sobre o Procon Fique ligado aí, que você vai ficar bem informado De tudo que acontece Antes eu quero mostrar para vocês A minha camisa aqui do Parque Infantil Chumica Da sétima festa que nós fizemos Na sede campestre da Associação de Aposentados No dia 12 de outubro, dia da criança Que a gente faz todo ano uma festa muito bonita lá Para as crianças, associações de aposentados Então a gente quer agradecer aqui rapidamente O pessoal que colaborou com a festa A Padaria Central A Padaria Madrigal A Padaria Ana Clara A Mate Ativa A Rede Mix, Posto Cidade do Aço A Rodaque, a Unibraz A Sapataria Pontapé Termi Reis Escorte Dins, Silquecia E Chumica Que também trabalhou muito Ajudou, doou muita coisa para a festa A Rodaque também Foi camisa, brinquedo, sanduíche, refrigerante Essas coisas todas O Alexandre Falcão de Aço Doutor Júlio Azevedo Adriano, Irineu Pessoal que ajudou na festa Junto com essas empresas aqui A nossa gratidão E o ano que vem estamos juntos Se Deus quiser Olha, estão querendo mudar o nome O Ministério Público Federal Que retirou o nome do ex-presidente Médio Da ponte aqui Que liga 7 de setembro A Ninterói Já pediu para mudar o nome Vamos ver o que vai acontecer com isso Dar o nome das pessoas Depois tirar Está aqui Projeto de Lei 015-2014 Na Câmara Municipal Institui o parcelamento incentivado De débito tributário Imposto predial e territorial urbano Vereador Valmir Vito Esse projeto Vamos ver como é que vai rolar Foi aprovado em primeira Votação ontem na Câmara Municipal Participe da Câmara Segunda, terça e quinta A partir das 18 horas Vê o que o seu vereador está fazendo Senão amanhã você vota de novo Num cara que não fez coisa nenhuma Vai lá ver o que ele está fazendo Lá e cobra lá Olha, nós estamos aqui Com o coordenador João Silveira Neto Do Procon de Volta Redonda Que vai estar passando várias informações Para vocês Muita gente fala Procon, João E não sabe o que é Procon Procon Saudando a todos As pessoas que estão assistindo o programa O Procon é o programa De assistência e orientação Consumidor Então nós estamos aqui Para dar essa assistência E todas as orientações Que forem necessárias Você tem uma ideia 20% das pessoas Que vêm aqui Elas já chegam falando Eu sei que não é do Procon Mas a gente quer saber Onde que a gente tem que procurar Uma solução E é gratuito Totalmente gratuito Aqui É proibido Inclusive qualquer tipo de doação Para os atendentes E o Procon Que você coordena Ele é provido Pela Prefeitura Municipal Sim O Procon Ele tem uma abrangência Estadual, Federal e Municipal No nosso caso Nós somos do município A Prefeitura que mantém tudo Agora qualquer um Pode vir reclamar aqui De tudo Ou tem algumas coisas Que pode Que é por aqui E outras coisas não Qualquer relação de consumo Para a pessoa que reside Em Volta Redonda Porque o nosso Procon É municipal Cada cidade tem Sua delegacia Cada cidade tem Sua estrutura No nosso caso Nós somos um Procon Municipal Então qualquer coisa Em relação de consumo Pode vir aqui Qual é as empresas Firmas Que mais procuram Que o pessoal Mais reclamam Aqui no Procon Eu inicialmente Dentro dessa curiosidade Os últimos prefeitos Benevenuto Neto Marino Climgeneto O Neto Gotardo Tudo era Neto Realmente Tudo Neto O meu Neto Como você disse É do meu avô E até os Netos Não tem sido ruim Para a Volta Redonda Não 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 Tem sido Eles fizeram bons governos Então vamos lá O campeão de reclamação Serviço de telefonia Esse é o campeão Com bastante Frente Sobre os outros E depois O sistema financeiro O que mais reclama De telefonia Ligações Que não foram feitas Não concorda Com algumas cobranças Telefone Que não Está funcionando É variado Variado De todas as empresas Estão nesse bojo aí Vivo Claro Não sei mais o que Sim Elas tem até uma coisa Seria proporcional Conforme o número de clientes Que elas tem Mais reclamações Apresentam Agora o banco O que reclama do banco? O banco A pessoa geralmente Reclama de que? Reclama de Cobranças Que ela acha Que não foram Devidas Taxas Que elas acham Que estão erradas Atraso No envio Da fatura A cobrança Genérica também É Agora Eu compro um negócio Numa loja E a loja Me dá Dez dias Para entregar E não entrega Isso é interessante Por quê? Geralmente a loja fala Um prazo de entrega De tantos dias Mas a pessoa Não pede isso Por escrito Porque se ela Pedir por escrito Isso aí passa A ser um documento Processável Se não houver Por escrito O prazo da lei Para solucionar Qualquer problema São 30 dias Então depois de 30 dias É que vai poder processar Se não houver Nada escrito João Ontem eu vi um caso Aqui de uma reclamação A pessoa comprou Um móvel A loja Não disse Que tinha que pagar A montagem E não quer fazer A montagem Ao pessoal Que foi fazer Sem pagamento E também não queria Dar reciclo Se a pessoa pagasse Como é que resolve isso? Olha Quando você for comprar O seu bem Na loja Principalmente Se for um bem maior Se for pequeno Você mesmo leva Se for um bem maior Uma geladeira Uma televisão grande Você deve perguntar Se aquilo É a loja D'Alfred Se ela monta Caso não esteja escrito isso A loja passa a ter A sua obrigação Tem que ver Se está escrito Na loja ou não Se tiver escrito Olha Será cobrado o frete Será cobrado o montador A loja pode cobrar Se não tiver Ela não pode Agora eu acho interessante O seguinte Eu vou numa loja Comprar um móvel Eu tenho que pagar o frete E tenho que pagar Para montar Só se tiver escrito lá Se tiver um cartaz De tamanho bom Te orientando Sobre isso Por quê? Porque nós vemos Um sistema De livre concorrência É o livro comércio Você vai pesquisar Preços e condições Não só preço Às vezes a pessoa Pesquisa um preço E ela não vai ver Que aquele preço Quando ela compra parcelado Ele dobra Às vezes até triplica Então ela tem que ver Não só preço Mas com umas condições também Tem que aplicar aí Nós vamos Um breve intervalo comercial Voltamos já já Porque aqui no programa Chumica Direto da Rua Só vale a verdade Estão abertas as inscrições Para o vestibular Unifoa Estude no melhor centro universitário Do estado do Rio de Janeiro Inscreva-se pelo site Unifoa.edu.br Barra vestibular Até o dia 1º de dezembro Ou no campus do Unifoa Na Vila Santa Cecília Confira os cursos disponíveis no site Provas 7 de dezembro Unifoa Formando para a vida Tá calor ou tá frio? Venha para a Termi Reis Serviço de instalação e manutenção em geral Oferece saunas Aquecedores Produtos para piscinas e muito mais Venha conhecer nossa loja Na rua Senador Pinheiro Machado Número 55 Jardim Amalha 1 Em frente ao Cana Café Termi Reis Há mais de 30 anos Atendendo toda a região sul-fluminense Estamos de volta aqui pelo canal 36 Programa Tiumica Direto da Rua Aqui só vale a verdade Doa quem doer Goste quem gostar O nosso compromisso aqui Com coisa séria Por isso nós estamos aqui Na coordenadoria municipal Do PROCON Também comandada aqui Pro Doutor João Doutor João Você falou aí cobrança Não foi? É Tem umas coisas interessantes Você Às vezes É cobrado Por umas coisas Eu fiz um financiamento Uma vez de carro E me cobraram Mais de 800 reais Dentro do contrato Que eu não sabia o que que era Aí eu procurei Um amigo meu Advogado E perguntei a ele O que que era Aqueles 800 reais Que estavam me cobrando Se ele descobria O que que era Ele leu Isso aqui Está ruim De você descobrir Porque ele não tinha que cobrar E você sabe que ele entrou na justiça E me devolveram o dinheiro Com reajuste Sim Se houve uma cobrança indevida Tem que ser devolvido Com certeza Agora tem que ser pesquisado Geralmente as pessoas Não tem o hábito De ler aquilo Que está assinando E isso é muito perigoso Por quê? Porque o contrato Faz lei entre as partes Se eu faço um contrato Com você Que você Vai me pagar 10 mil reais Para que eu te dê um parecer Sobre uma coisa banal E você assinar Você passa a me dever Então as pessoas Têm que ter muito cuidado Com aquilo que vai assinar Os nossos pais já ensinavam Não assina nada Sem ler antes Agora o problema é o seguinte Eu concordo com você Agora o problema É eu entender O que eu estou lendo Entender aquela letrinha Pequenininha Que eles escrevem É igual a bula João Não sei se vem reclamação Aqui sobre bula De remédio Por exemplo Eu pego a bula Leio E ela diz assim Quem for alérgico Aos componentes Tal, 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 tal E eu sei se eu sou alérgico A aqueles componentes É O caso da bula É um pouquinho diferente Porque a responsabilidade Precípua No caso de um remédio É do médico É o médico Que prescreveu E a questão Da alergia Não tem como Previamente A gente saber Então o que os médicos Geralmente recomendam Tome um remédio Tome meio Tome um pouco E aguarde Agora quanto a leitura Da bula É realmente É complicado São letras pequenas O cliente deve procurar O médico E se orientar A tudo O horário Tudo Por quê? Porque ele não vai entender A bula É o que eu estou dizendo A você Diz assim Se você for alérgico Aos componentes Aí tem aquele nome Numeral de nome De componente Do remédio Eu não sei o que é aquilo E vou lá saber Se o meu organismo Rejeita aquilo Não tem como eu saber É verdade Isso aí A pessoa tem que Ver bem com o médico Na hora do atendimento Ver isso aí Se comunicar com o médico Porque é perigoso O problema de alergia Muito perigoso Valor Eu já peguei em lojas Vários tipos de comércio Pegar uma coisa Para mim comprar E tem duas etiquetas Tem uma com valor E outra com outra Qual que é o pago? Sempre de menor valor Você vai no mercado Está lá Na gôndola O preço 1,99 No produto 5 reais Vai pagar 1,99 Se for o contrário No produto Está 5 E na gôndola O mais barato É sempre o que for Mais barato Não tem como errar Agora, João Eu não sei como é Que você está lidando Com o assunto Que eu não consigo entender Como é que essa moda Pegou e ficou 1,99 3,999 Tudo 9,999 Ninguém dá troco De coisa nenhuma E tudo 9,99 9,99 Não chega a conclusão Nenhuma O consumidor Leva na cabeça É, o consumidor Ele tem que tomar Esse cuidado E exigir Ou no caso Se for Não vamos dar o troco Não Não compra Porque às vezes Você passou uma compra De 89 reais E 90 92 centavos Vamos botar assim Aí O cara Não, não vou te dar O 8 centavos Ah, não vai não Então está tudo aqui Eu não vou levar Eu duvido Que o gerente Não venha E autorize Ou dar o troco A maior Porque infelizmente A lei só prevê A devolução do troco A maior Para casos de ônibus Não existe nenhuma lei Federal Estadual Para o genérico Para todas as outras coisas Não A lei do ônibus Sim Ela diz que tem que ser Arredondado para cima Para cima Para cima ou para baixo O consumidor Por favor Então é para baixo Para baixo Agora No outro dia Eu fui numa loja O cara me deu Duas balas Eu não quero balas não Eu quero troco É O caso da bala É um caso até interessante Porque Quando eles te oferecer embala Você fala assim Quando eu ver a comprada A próxima vez Eu posso pagar embala Se ele aceita embala Tudo bem Mas ele não vai aceitar Então se não Eu quero é meu troco Você pode exigir isso E volto aquilo Que eu falei Se ele não quiser Te dar o troco Cancele a compra Porque ele já fez A emissão lá Das notas fiscais De tudo Isso vai dar Tanto problema Que eles vão resolver Olha só Nós vamos Um breve intervalo E voltamos já já O assunto é polêmico É instrutivo Para você Telespectador Aguarda aí Que voltamos já já Porque aqui Só vale a verdade Tá calor ou tá frio Venha para a Termi Reis Serviço de instalação E manutenção em geral Oferece saunas Aquecedores Produtos para piscinas E muito mais Venha conhecer Venha conhecer nossa loja Na rua Senador Pinheiro Machado Número 55 Jardim Amalha 1 Em frente ao Cana Café Termi Reis Há mais de 30 anos Atendendo toda a região Sul Fluminense Estão abertas as inscrições Para o vestibular Univoa Estude no melhor centro universitário Do estado do Rio de Janeiro Inscreva-se pelo site Univoa.edu.br Barra vestibular Até o dia 1º de dezembro Ou no campus do Univoa Na Vila Santa Cecília Confira os cursos disponíveis no site Provas 7 de dezembro Univoa Formando para a vida Estamos de volta aqui pelo canal 36 Programa Chumica Direto da rua Direto do Procon De volta redonda Com o doutor João Neto Falando para você Telespectadores Te alertando Aquilo que você deve fazer E não Ou não Outro dia eu vi no ônibus Doutor João Um passageiro Parece que deu 5 centavos Sei lá o que E a menos para o trocador E disse para ele Você ontem ficou com o meu troco Hoje eu estou descontando Quase que deu confusão É A pessoa não deve chegar a esse patamar Porque realmente pode dar problema O que ela tem que fazer É exigir Eu quero Na forma da lei Que seja arredondado para cima Se a pessoa Se a empresa Não aceitar aquela reclamação Ela vai registrar isso A nível municipal na SUSER A nível estadual no DETRO Lá na rodoviária Em casa de volta redonda Na rodoviária Tem esses órgãos E eles vão resolver o problema Doutor João Eu pego um ônibus Todo dia 9h15 Para estar 10h No canal Para trabalhar Esse ônibus 9h15 Aparece 9h30 9h40 Eu vou chegar 10h15 10h20 No canal Atrasado Eu tenho como Reclamar isso ou não? Sim Tem sim Conforme eu disse Os órgãos de fiscalização Estão localizados Na sua cidade E eles vão atender isso E se isso aí te causar Algum transtorno Você teve algum prejuízo Ou perdi o meu dia de serviço Então vou perder 100 reais Então nesse caso aí Você ainda pode procurar O Pequenas Causas E fazer o processo Você não acha que nos finais De ponto de ônibus Ou na praca Do ponto de ônibus Devia ter o horário Dos ônibus Ou o numeral Da linha do ônibus E o horário dele? Eu acho até mais Deveria ter até O horário Que o ônibus Passa nos locais No Japão é assim Nós algum dia Chegaremos lá Você falou no Japão E um dia a gente chega lá Ontem um amigo meu Que manja de meio ambiente Engenheiro de meio ambiente Ele disse para mim Uma coisa engraçada Ele disse Chumeca As leis de meio ambiente No Brasil É de primeiro mundo Agora nós chamamos de terceiro Então está difícil De a gente Se enquadrar com isso aí Porque a lei De primeiro mundo E nosso problema É de terceiro mundo Ainda para resolver Como é que faz? É Geralmente As leis São muito avançadas O João Saldanha Falava com muita propriedade Que o problema do Brasil É que algumas leis Não pegam Esse que é o problema Então o consumidor O contribuinte Ele tem que exigir Que a lei seja cumprida Ele não pode simplesmente Deixar para lá Procura os órgãos competentes E exija esse cumprimento Se não resolver Vai no Ministério Público E registrar a reclamação Doutor João Eu acho que tem lei Que não pega no Brasil E outras que pegam Com meio de araque Porque As pessoas não respeitam As leis no Brasil Porque não dão em nada Essa que é a verdade Entendeu? O cara não se preocupa Com a lei Porque não levam Uma ferrada dura Para respeitar a lei Que ele não está respeitando Né? A própria justiça Não cobra isso Como devia cobrar Então eu acho que Isso aí a gente já entra Na área de impunidade De um monte de coisa Que está rolando aí Por quê? Aqui se relaxa a lei Aqui o poder público As autoridades do Brasil Cede As pessoas que não respeitam Porque quanto mais Você insiste Em não respeitar Na minha opinião Mais o ferro Tem que estar duro Para valer Que é para obrigar O cara a aceitar Aqui não Ah, não quer respeitar Eu não respeito É, isso aí não pode Isso tem que ser mudado É só nesse campo de exemplos Conforme eu disse Imagina se você chega No supermercado Faz a sua compra E não tem troco Ah é? Então não paga Vamos embora Deixa aquilo E vai para outro lugar Isso aí daria Tanto problema Para o supermercado Que isso solucionaria Um problema Com certeza Pois é Nós vamos Um breve intervalo Nós vamos voltar aqui Com mais um quadro Com o Dr. João Neto Vai estar conversando Com você Várias coisas Do seu interesse O programa de um Mica Direto da Rua Volta já já Porque aqui Só vale a verdade Estão abertas as inscrições Para o vestibular Unifoa Estude no melhor centro universitário Do estado do Rio de Janeiro Inscreva-se pelo site Unifoa.edu.br Barra vestibular Até o dia 1º de dezembro Ou no campus do Unifoa Na Vila Santa Cecília Confira os cursos disponíveis No site Provas 7 de dezembro Unifoa Formando para a vida Tá calor Ou tá frio Venha para a Termi Reis Serviço de instalação E manutenção em geral Oferece saunas Aquecedores Produtos para piscinas E muito mais Venha conhecer nossa loja Na Rua Senador Pinheiro Machado Número 55 Jardim Amalha 1 Em frente ao Cana Café Termi Reis Há mais de 30 anos Atendendo toda a região Sul Fluminense Estamos de volta pelo canal 36 Programa Chumica Direto da rua Direto do Procum De volta redonda Com o coordenador Doutor João Neto Conversando com ele Vários assuntos Doutor João Neto Outro dia eu fui no supermercado E fiz umas compras E Antes de eu pagar Eu faço isso Eu perguntei para a menina Assim Quem é que vai Ensacar Essas compras A menina virou para mim Eu não sou Que eu sou caixa E eu digo Eu não sou Eu não vou fazer Porque eu não sou empregado Do supermercado Então para tudo aí Aí parou Fez uma fila Ela chamou o gerente O gerente disse O que está acontecendo aí Está acontecendo Que eu não sou empregado Do supermercado Para ensacar a compra E eu não vou sacar Ou você ensaca Porque você é empregado Você e ela Ou vou largar tudo Aí eu vou embora Eu não paguei Ele aí ensacou O brasileiro tem que aprender A exigir os seus direitos Eu vou fazer uma compra Fazer a embalagem Realmente é responsabilidade Do supermercado Mesmo porque Se você está comprando ali O ovo Se o ovo cai na sua mão Você é responsável Se o ovo cai Enquanto está sendo operado Ainda no supermercado É responsabilidade do supermercado Então o brasileiro tem que aprender A exigir os direitos Com certeza Eu não compreendo Aliás Devia ser proibido Caixa ensacar Porque ele é caixa Ele ganha para caixa Para de dar o troco Para de fazer o serviço de caixa A fila fica ali esperando E vai sacar compras Enquanto o outro de trás Que está para pagar Tem que esperar E o pior não é isso não É quando você toma Uma atitude correta Tem sempre um gaiato Um bobo A trás que reclama Cara, eu vou ficar esperando O senhor resolver isso aí Eu digo Se você quiser ser trouxa Você seja Eu estou te ensinando A não ser Está certo? Assim que eu respondi Para o cara Quer dizer Então essas coisas aí Eu não estou entendendo Muito bem E as leis Que ninguém respeita Porque se faz cumprir Eu vou te dar um exemplo Que eu acho Inclusive um desembargador Doutor João No Rio de Janeiro Eu li uma reportagem Com ele Ele pedindo Que os juízes Os desembargadores Descem As multas De dano morais Mais severa O maior valor Ele disse Que dá o maior valor Entendeu? Que tem que ser dado Para o dano morais Porque os juízes E desembargadores Estão sendo benevolentes Com as firmas Com as empresas Que não respeitam O direito E está se repetindo Eu acho Que se a lei Fosse mais dura Se cumprisse Mais Em cima De quem não respeita Não tinha Tantos casos Na justiça O senhor concorda? Com toda certeza Geralmente Os advogados Das empresas Costumam dizer o seguinte Ah, porque Isso é indústria Do dano moral Eu não vejo assim não Para mim Isso é indústria Do desrespeito Só existe processo Nessa área Se existiu O desrespeito Se as empresas Forem punidas Conforme acontece Por exemplo Nos Estados Unidos Lá a punição É severa Então as empresas Fazem tudo Para evitar Uma punição Porque se a punição For psicológica Ela é inócua O próprio Código de Defesa Do Consumidor Ele prevê multa De 600 Até 6 milhões Por quê? Porque se você for Dar uma multa Para um botequim De 6 milhões Ele vai rir Ele não vai pagar Aquilo nunca Se você ter uma multa De 600 reais Ele vai ficar apavorado Porque ele vê Que ele tem que pagar Agora acontece o contrário Com os grandes bancos Com as grandes operadoras De telefonia Elas são multadas Em 600 reais Elas acham graça Nós temos no nosso país Eu digo isso com muita tristeza Um descrédito Nos poderes Legislativo Executivo E agora está chegando Até mesmo No judiciário O judiciário Tem que se impor Ele tem que dar Punições severas Porque aí Ele vai ser respeitado O consumidor Vai ser respeitado O contribuinte Vai ser respeitado Eu fiz um programa De televisão Perguntando As pessoas Se acreditavam Na justiça Só advogado Que acreditava Na justiça Mais ninguém O povo Ninguém acreditava Entendeu Eu estou com Eu estou com um caso Desse na justiça De reclamação Podendo morar Essas coisas todas De um objeto Que eu comprei Estragou Devolvi E mandaram a cobrança Para mim Já tem dois anos Amigo É Falar em tese É um pouco mais complicado Eu não conheço bem o caso Mas Eu tenho visto Pelo que acontece No poder judiciário Aqui Os juízes Estão correspondendo Estão dando punições Não tem demorado tanto Pequenas causas Pelo menos Não tem Pelo que A desinformação Que a gente tem Não tem demorado tanto Deve ter tido Algum problema Mas o juiz Tem que ser mais severo Sim O problema Foi que Nós ganhamos O juiz Estipulou Uma importância Por dano morais O advogado Não aceitou Achou muito pouco E recorreu Para um valor maior E parece que já ganhamos Também um valor maior Um juiz corrigiu Só que para dar ordem Determinar para pagar A empresa está enrolando E a justiça está aceitando Ser enrolada Não é questão de aceitar não Aí já é outra coisa Dentro de um processo Explicando assim De uma maneira bem clara São vários processos O primeiro processo Você ganhou Acabou ali Aí houve o recurso Quando há o recurso Começa o segundo processo Esse aí Pelo que você disse Você já ganhou também Quando você ganhou tudo Não tem mais condições De recorrer De nada Começa o terceiro processo Que chama processo de execução Então esse processo de execução Ele também tem um prazo Também tem que ser respeitado Aquele direito Da ampla defesa Mas hoje Hoje é coisa muito fácil Porque existe A penhora online Se a empresa não pagar O juiz vai na conta E retira o dinheiro Isso acontece Na defesa do consumidor Isso acontece Na justiça do trabalho Isso acontece Até no direito de família O juiz tem o direito De ir na conta E retirar o dinheiro Chama penhora online Já facilitou muito Eu posso dizer Que hoje é melhor Do que há um tempo atrás Doutor João Até com o senhor Como advogado E coordenador do PROCON E eu sou leigo Nesse assunto O meu lado é imprensa Eu acho o seguinte Está na lei E só me desrespeitou Um direito mil Eu acho que é igual Um e um é dois Meu amigo Não tem mais conversa Se está escrito ali Está ali Que você fez uma coisa Comigo Que não deveria ser feito Para que você tem Tanto recurso Para você De respeitar Uma coisa Que tinha que ser respeitada Aí dá uma delonga Danada É por isso Que todo mundo Manda para a justiça É Não é tão simples assim O que ocorre É que no juizado De pequenas causas Na justiça em geral Não tem um valor Uma tabela Fez isso Paga isso Fez isso Paga isso Não existe essa tabela O que existe É o seguinte O juiz Vai analisar Com o bom senso Dele Ele vai ver Quanto é que Merece ser Indenizado aquilo Por quê? Porque alguns casos Não chega nem Sem indenização Chega a ser De mero Transtorno Então é E não vai caber Indenização E quando couber Indenização Aí o juiz É que vai valorar E aquilo Que ele entender Se as partes Não tiverem de acordo Vai haver o recurso Porque senão A gente entra Numa coisa Muito triste Que chama ditadura A pessoa vem e impõe Que o juiz Também erra E aí ele ficaria Ele erra Tem que ser punido Pelo erro Se você partir Da premissa Que o juiz Vai ter que ser punido Quando ele errar Ninguém vai querer Ser juiz Porque as vezes O erro Não é Intencional O erro Ele fixou lá Aquele dano Em dois mil reais Por isso É que o tribunal A justiça É perfeita Porque ela prevê O tribunal O tribunal Vem não Isso aqui vale Só duzentos Ou então Isso aqui vai valer Vinte mil Essa é que é a vantagem Dos recursos O recurso Vai ser analisado Não mais por um juiz Mas por no mínimo Três Pois é Eu já fiz uma entrevista Com o juiz E rapaz Foi um debate feio Cara Eu discordando De muita coisa Cada juiz Tem a sua interpretação Se é para interpretar Eu também interpreto Não precisa ser juiz Juiz é para aplicar A lei do jeito Que ela manda Ser aplicada Não é para ele Interpretar Então é por isso Que dá confusão Na justiça Cada um interpreta De um jeito E o que está escrito Lá Não vale nada O problema é exatamente Isso É que não está escrito O problema é que não está escrito Não Não O juiz vai ter O discernimento Para escolher o valor A lei não diz Eu acho até Uma coisa errada Devia ser Tal determinada Infração Paga tanto Sanção A infração É aquilo Que foi feito errado E a sanção É a punição Então a lei Deveria trazer isso Mas não traz Então cabe ao juiz Assim como A própria punição Do Código Consumidor Ela vai de 600 a 6 mil Porque senão a gente Causa aquela injustiça Que eu te falei Você vai punir Você vai punir O Boteco Com 6 milhões O cara nem Em 10 encarnações Vai te pagar isso A justiça é uma ciência Uma ciência Muito bonita Não é Doutor João Muito bonita E não há democracia Sem justiça Não tem Justiça sem advogado E não tem democracia Sem imprensa livre Porque a imprensa Que denuncia E fala tudo Nesse país Senão o povo Não sabia de coisa nenhuma Doutor João Para encerrar Nossa entrevista Lhe agradecendo O seu carinho A sua atenção Aqui no seu trabalho Eu venho aqui E reclamo Alguma coisa De alguma loja O PROCON Entra num acordo Com a loja Para resolver Ou o PROCON Vai para a justiça Ou o PROCON Só vai para a justiça Depois que não entrar Num acordo Com a loja Não O PROCON Não vai para a justiça O PROCON Nós não temos Esse canal O que ocorre é o seguinte Você chegou aqui E fez a sua reclamação 80% Das pessoas Que estão aqui reclamando Resolvem por aqui mesmo A gente liga E consegue solução Com 80% 20% Não Aí esse 20% Pode gerar um processo administrativo Que aí vai cair naquilo Que eu te falei A multa do processo administrativo Vai de 600 a 6 milhões Ou então É feito o encaminhamento Para o poder judiciário Conforme a gravidade E a complexidade Do assunto Mas 80% A gente resolve aqui mesmo Resolve Muito obrigado Pelo carinho Pela atenção O programa Tio Mica Direto da Rua Está a sua disposição Para quaisquer esclarecimento Que se fizer necessário A população Eu é que agradeço Essa oportunidade De prestar Esse esclarecimento E estamos aqui Sempre à disposição De vocês E dos consumidores Muito obrigado Taíra Telespectadores Obrigado pelo carinho Pela sua atenção Até o próximo programa Porque aqui no Tio Mica Direto da Rua Só vale a verdade Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti